Edgar, bom dia. Tenente Abrantes falando aqui de Capitólio. Espero que esteja tudo bem aí. Edgar, é o seguinte, a ocorrência ocorreu ontem, depois que a guarnição deparou com um cidadão embriagado dirigindo uma moto e tomou as providências, providências cabíveis contra esse cidadão, fazendo a apreensão da moto, fazendo a prisão dele. E enquanto deslocou para fazer o teste do etilômetro, o proprietário da moto e amigo desse motorista aí, ele ficou sabendo da prisão, se revoltou, estava sob efeito de drogas e álcool também, ele se revoltou e se dirigiu aqui na porta do quartel e danificou o portão da entrada aqui do quartel, entendeu? Aí assim que os militares tomaram conhecimento de quem era, foram atrás dele e efetuou a prisão dele. Ele reagiu, foi necessário o uso de uma pistola de emissão de impulso elétrico, uma Spark, que é uma arma de choque, é um instrumento de menor potencial ofensivo. Aí vinculou na internet esse vídeo aí, falando de tiro, mas não teve tiro não, foi o uso desse instrumento nosso de menor potencial ofensivo aí, que é a pistola de emissão de impulso elétrico, que foi utilizada contra o autor. E não tem ninguém machucado, estão todos presos e vão ser conduzidos para a delegacia. E não tem ninguém machucado, não tem ninguém machucado,